Em São Miguel dos Campos, a usina Caeté ampliou a área de plantio de soja durante o período de entre-safra da cana-de-açúcar 2022. A usina Caeté, localizada em São Miguel dos Campos, ampliou a área de plantio de soja na entre-safra da cana em 2022. O grão é utilizado na rotação de culturas com a cana-de-açúcar. A produção de soja é fruto da parceria entre a usina e um sojicultor local. Esse ano a área está um pouco maior, né, Mário? Ano passado vocês fizeram mais ou menos 250 hectares, esse ano ampliou. Ampliamos, Edivaldo, para 900 hectares, então praticamente três vezes e meia a área que foi feita no ano passado. Então é uma parceria que a gente observou que está dando certo. Então a intenção da empresa não é plantar a cultura, é terceirizar a área para um sojicultor. Um agricultor que tem know-how da cultura e realmente faça essa parceria, que é a parceria do ganha-ganha, né? Então ele entra colhendo toda a safra dele e a usina, ela tirando o benefício da cultura da soja. O que vocês conseguiram, a partir da experiência do ano passado, ampliar para esse ano? Isso. O ano passado, né, que foi o primeiro ano dele, ele chegou a tirar em torno de 56 sacas por hectare. Se você for pegar a média nacional hoje de grandes produtores, gira em torno de 60. Então não foi muito aquém daquilo que o Brasil já produz, né? Nós plantamos a cana, essa cana ela vai ser colhida esse ano, mas experimentos de rotação de soja com cana, ganhos de produtividade, gira em torno de 8 a 10 toneladas por hectare, né? Porque a soja é uma cultura que ela deixa o residual, além de matéria orgânica, nutricional muito forte, principalmente o nitrogênio, né? Que é um elemento essencial para o desenvolvimento da cana de açúcar. A rotação de cultura com a soja para a plantação de cana de açúcar tem se fortalecido pelo maior retorno econômico. A rotação de cultura não é uma coisa nova, né? Acho que se for pensar em relação à cana de açúcar, o Nordeste acho que ele foi o precursor. Porque ele veio com a rotação com relação ao plantio do feijão de corda, né? Mas como são plantios que são colhidos de uma forma meio que artesanal, sem você ter condição de aumentar grandes áreas, Então isso não criou um corpo, não criou um volume de área considerável, né? Aí veio, com o tempo, a questão de culturas comerciais, que no caso aqui da soja, amendoim se fala muito no Sudeste, milho também, né? Mas particularmente hoje o grande benefício que eu entendo como rotação de cultura comercial, a soja, ela traz um benefício muito mais interessante para a cana do que essas outras culturas. Mário Sérgio explica que não é a primeira vez que a Lagoas tenta utilizar soja na rotação de cultura da cana de açúcar. A época que a Lagoas tentou fazer essa rotação era a soja convencional, então o trato dela era muito mais complicado com relação a controle de pragas e doenças, controle de erva daninha. Então essa soja hoje que é cultivada em grande escala, toda ela é transgênica. Então o manejo dela, da cultura, é muito mais fácil de se lidar. Na época as usinas enveredaram a realmente ela cultivar a cultura e foi chegando à conclusão que não era a praia dela, tinha que estar terceirizando e colocando realmente agricultores que saibam conviver com a cultura, que sabe as particularidades da cultura em si e a usina ficou realmente focada no que ela sabe fazer, que é plantar cana de açúcar. Essa área que você está vendo é a área de pivô, então você tem a garantia, se caso tiver um veranico, você entrar com a sua irrigação, com o pivô, para poder garantir o seu plantio da cana. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Rural no Facebook e no Instagram. Até mais!